Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Hoje comigo está tudo ótimo e eu quero mostrar pra vocês como nós vamos fazer este pontinho alto. É uma aula para principiantes, pra quem tá começando a fazer crochê. Vocês vão ver que é bem facilzinho de fazer, não tem mistério. Bom, se tu já tá ali fazendo umas carreirinhas assim de pontos altos, que é o pontinho que nós vamos aprender hoje, nós viramos o trabalho e um ponto alto, nós consideramos três correntinhas. Uma, duas, três. Isso, nós contamos com um ponto alto. Pra fazer o ponto alto, nós damos uma laçada na agulha e vamos entrar no ponto de corrente, dá uma laçada e puxa. Puxa até a altura do outro ponto. Dá uma laçada novamente e puxa. Outra laçada e puxa tudo. Vamos de novo? Então, vamos. Dá uma laçadinha e entra no próximo pontinho dá uma laçada e puxa. Dá outra laçada e puxa. Dá mais uma laçada e puxa todos os pontinhos. Uma laçada super fácil, viu? Esse é o chamado ponto alto. E assim, tu vai daí até o final da tua carreira. Esse ponto alto nós vamos utilizar em todos os trabalhos. É um ponto básico. Entendeu? Vamos fazer mais um, então? Ó. E aí, tu vai fazendo mais rapidinho. Com o tempo, tu vai pegando a prática e vai fazendo bem rapidinho. Certo, gente? Então, tá, gente. Então, eu queria ensinar hoje pra vocês como é feito o ponto alto. espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode dar um joinha pra mim lá. Quem não gostou também pode dar um dislike. Tu pode ir lá postar teu comentário. O que que tu achou da aula? Se tu queres um pedido, posta lá tudo lá na descrição. Eu vou pedir pra vocês me seguirem no Twitter também. Eu estou no Instagram. Vai estar tudo ali na descrição. Se inscreve ali no meu canal pra me ajudar a postar mais e mais vídeos pra vocês. Certo, gente? Então tá, por hoje é só. Essa foi a aulinha de hoje. Super fácil para principiantes. Então tá. Beijos. Tchau. Tchau.